Olá, criativos! Hoje eu vou jogar o jogo Agarim no modo FFA. Então, vamos lá! Eita! Já tem uns aqui? Eita! Isso foi rápido, mas tudo bem. Então, vamos para a próxima. Tem uns grandão aqui, só que não é muito grande. Eita! Sai de perto! Eita! 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 Eu quero ver se eu consigo comer. Não, não, não consigo comer. Não, 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 não. Isso foi uma má ideia. Isso foi uma má ideia. Não, 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 não. Eita! Eita! Aqui! Não, não! Eu pensei que ele era menor que eu. Tem uns grandão aqui de novo. Aqui é a borda do mapa. Eita! 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 Fica longe desses grandões, que esses grandões traz coisa ruim. Eita! Não! Eita! Eita! Ah! Não! Não é menor! Não é menor! Não é menor! Não é menor! Eita! Certo! Peraí, peraí! Que eu vou fazer! Será que dá? É, não vai. Eu gastei as minhas coisas para nada. É, olhando assim parece que eu sou maior, só que na verdade é do mesmo tamanho, daí eu não consigo. Tem um ali. Sai de perto, eita, 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 que ele ficou grande agora. Aquele tá bem grande. Eita, eita, não, 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 não. não foi dessa vez ali tem uns pequenos ali tem uns pequenos só que eu não consigo comer ainda tem mais aqui por que que ele gastou uma divisão para me comer eu era bem menor que ele eu estava enganado tem bastante gente aqui eu não tô gostando disso tem bastante gente aqui eu não gosto disso e tá esses de tamanhos médios são os que mais tem que se preocupar quando tá pequeno porque eles que conseguem comer e que e que querem comer porque os grandão pra não adianta comer os pequenininhos só sai 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 e tá e tá e tá e tá e tá e tem muita gente eu posso pegar eu posso que ele pode ele pode dividir e eu quero pegar e tá o outro pegou não né eu sabia que isso aconteceu me dá bem sai 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 e aqui sai ok agora tá Quero ficar sozinho por algum segundo, peraí. Eita! Não fica pro lado de lá. Não! Não, 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 não. Aí, consegui escapar. Eita! Sai de perto, sai de perto. Aí, ganhei meu tamanho de... Eita, eita, eita. Eu tô tentando comer esse aqui. Eita, 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 eita... Perdi tudo. Eita, 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 eita. Pelo menos eu não perdi. Eu perdi a maioria, só que eu não perdi tudo. Foi só eu falar. Foi só eu falar. Aqui tem bastante bolinhas. Eita, 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 eita. Aê, aê, consegui, consegui escapar. Consegui, aê. Eu perdi uma parte, só que não tem problema. Eita. Tá, tá, não tá, não quer comer. Não quer me comer. Eita, eita, eita. De novo. Tem. Eu não quero ficar perto de muita gente, porque daí a chance de eu ser pego é muito grande. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Aqui tem a borda. Eita. Não, não vai pra cima de mim, ok? Não vai. Não vai. Não vai pra cima de mim. Para de me seguir. Para. Eita. Eu tô em uma distância. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Eita. Será que eu consigo? Será que eu consigo comer? Vai. 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 Vai, 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 vai. Não, não vai. É do mesmo tamanho. Mas agora pode dar. Agora pode ser que dê. Eita. Eu não sei qual é o tamanho limite pra ir nesses negaços verdes. Pra não explodir. Pelo menos agora eu tenho uma visão maior. Aqui, 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 aqui. Aqui. Pega, pega, pega. Tem um grandão lá embaixo, não. Não, 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 não. Não, não. Tá, não foi na minha direção. Eita. Eita, eita. É meu, é meu, 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 meu. Isso é meu. Eita, não, 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 não. Ali, ali tem, tem, tem coisa. Eita, eita, eita. Eita, eita. Essa foi por pouco. Eu tô no catinho do mapa, eu não posso ser... Vai, junta, 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 junta. Aê. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comente se você tiver algo para falar. E se você gostou do vídeo, Deixe seu like e se inscreva Tchau, criativos! Transcrição e Legendas Pedro Negri